Música 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 Yeei! Estamos começando mais um vídeo deste canal diretamente do aeroporto! Estamos indo para mais uma aventura né Maki? A Maki vai falar o que que ela vai fazer lá com a língua que ela vai estudar lá Nossa! Não, mas eu nem estudei ainda A gente vinta Eu vingi Friends. Francês. Olha, a gente tá indo pro Canadá, mais precisamente para Montreal. Eu vou lá estudar inglês e Ma qui, como vocês viram, vai só aprimorar o francês dela. Que já é maravilhoso, né? E a gente tá indo nessa viagem a convite da Experimenta Intercâmbio. Então a Ma qui vai fazer o primeiro intercâmbio da vida dela. Como tá sentindo? Não sei. Tô ansiosa. Ma qui que a gente já foi juntas? A gente já foi o que juntas? Sócias, amigas... A gente já dormiu na mesma cama Várias vezes, viajantes Mas os colegas de escola de junho Vai ser a primeira Pena que a gente vai ser colega de classe, né? Aí já era um pouco demais também, né, Maki? Os colegas de escola... Já pensava a gente de manhã com o caderninho Indo pra escola junto Mas foi muito legal e vocês vão ver tudo isso aqui A gente não vai fazer um vlog por dia Porque afinal de contas também vamos estudar, né? Previção de casa e tal, né? Previção de casa Mas vai ter vídeo toda segunda, quarta e sexta Nem sempre E o que mais, Maki? E vários stories É, e fotos no Instagram E eu quero que neve, pra eu ver neve caindo no céu, Maki Eu nunca vi Vai, vai nevar, vai nevar Manda energia Frozen, a Yeltsa Gente, agora dá pra comprar o chip de celular No aeroporto de Guarulhos Lá, já no embarque É um pouco mais caro do que se você comprar no lugar Mas você já chega com a internet, entendeu? Então se for alugar carro, precisar usar GPS Enfim, já tá no celular, né? Pra dar aquela olhadinha no Whatsapp A gente vai numa classe que chama Premium Economy Que tem na área do Canadá, que é nova E é muito legal Porque tem mais espaço, tem menu de comida, tem um monte de coisa Mas não é tão caro que nem o objetivo E a experimento também vende essa opção Além da econômica, né? Tô ansiosinha, Maki, pra ver se vai ter espaço pra perninha Tô, por favor Mais pelo menu, na verdade É mara É mara, é mara É mara? É mara, gente Posso ver a janela? Pode, na volta eu vou Olha, tem espação Olha Curtir Tem, tem uma necessaire, ai, eu amo Ai, tem, ai Valeu, a necessaire Mara, Mara, olha aqui Olha Agora é necessaire, necessaire Ai, necessaire, vou colocando Vai lá, vai lá Essa vai ser por última, porque você não vai enxergar mais, né? Ai, tem isso pra pôr na orelha Ah, tá Tem também pastinha Eba, amo pastinha É, amei É, olha Já não, a gente mostra o menu Temos aqui uma tecnologia inovadora Não dá pra fechar a janelinha Então, tem isso Aqui dá pra você escurecer ou deixar clara a janelinha Achei isso muito Black Mirror Achei bapho Já vem a agunha, ó Uma belíssima tomada Ai, tomada é importante Um belíssimo tênis ali que você já tirou o tênis E uma belíssima bagunça aqui das coisas que eu joguei no chão E aqui, Max, se você quiser colocar seu terno, você pode por aqui Ah, eu vou pegar meu blazer já já pra botar Era tudo verdade É um menú É um menú que tem, meu Deus Ai, meu Deus É pool cake Peito de frango adoré com molho de cogumelos brancos Massa risone com cassé de tomate Aspargos, abobrinha e cenoura Ou lasanha de berinjela com cassé de tomate É Café da manhã, você vai querer um omelete, Max? É com tomate, batatas com salsa e cogumelos Ou você prefere uma panqueca americana com calda de banilha De baunilha e calda de morango O que você acha que é pra ver, né? O jantar está te ouvindo uma de almoço? Sim, minha mãe A casa está vazia, mas quem se importa Quando você tem um milho e um azeite É talher mesmo? Ah, que gostoso Vários talheres É isso, Max Tá cheio Chiquérrimo Bom apetite Boan apetite Boan apetite, baby Oi, Canadá Eu tenho vontade de descer, né? Em Toronto A gente vai pro Montreal, mas agora a gente tá em Toronto Pra fazer conexão Aí eu tenho vontade, vou rapidinho, só que tá ali e já volto Só vê como é Gente, a mulher da imigração perguntou o que eu trabalhava no Brasil, né? Aí eu falei, eu sou jornalista Ela falou, investigativa? Aí peguei meu gloss Mentira, eu não fiz isso Mas eu disse, não Na verdade eu falo sobre beleza e moda Aí ela, ah, você gosta de vlogar? Falei, é, eu tenho um canal de YouTube A gente até fala, posso filmar com você, inclusive? Inclusive Vamos lá pro Brasil Estamos aqui com a YouTuber Carol Pinheiro Que está degustando um iogurte Carol Pinheiro Como foi sua experiência na classe Premium Economy da Air Canada? Mara, juro por Deus Dormi Você dormiu igual aquela pessoa que tá dormindo? Você fica no escurinho Naquele negócio ali Eu dormi, acordei pro café da manhã, linda, plena E eu tô aqui pra se estivesse dormindo em casa Sabe aquela coisa assim, de cansaço? Eu não tô, você tá, Mara? Não, não tô Nenhuma dor, nada Nada, nada Eu tô assim, plena Plena Plena, me define Agora é sua viagem de Premium Economy Na verdade, agora você vai viajar de econômica normal, né No caso, daqui 20 minutos Mas porque é um voo que não tem Premium Economy É um voo pequenininho, é Que é um saudável Pode ser maravilhoso É um iogurte com granola E que fruta que é aí embaixo? Blueberries Ah, blueberries E no entanto, eu Eu tô tomando, peraí, peraí Eu tô tomando, tô comendo isso Uma água com gás É Bruncesa E eu Toda essa maqui E isso é meu snack E a bebida é essa É uma spray de estereja Como que eu não ia experimentar? Você bebeu um gole? É, tava ótimo É boa Eu adorei Acho que eu gostei mais que você, inclusive É Mas é que eu tenho uma meta nessa viagem Eu vou ser saudável nessa viagem Eu vou ser saudável Mas, 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 Carol Não Tem um bagulho que chama poutine Não sabendo Tem uma batata com molho em cima Você não vai comer isso? Ah, eu vou experimentar aqui E ali, por exemplo, tem o que? Pirulito de maple Não Pirulito de maple é só o começo Vai ter muitas coisas de maple Boa sorte Obrigada Obrigada Chegamos Peraí, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo Vai lá 15 Ai, vai ter um mercado de Natal Será, Mac? Quando? 25 de novembro A gente vai ter aqui Ah, não acredito Olha, tipo, pra eu levar Da sua casa, né? Né? Olha É Montreal Montreal Agora era da verdade Vamos ver esse quarto Ah, que legal Atenção, pessoal Olha, que personalizado Eu não sei você E eu sou a Carolina Eu sou a Mariana Vai, abre Isso é estranho, né? Eu sou a Carolina E você é a Mariana Mas Mas é o nosso nome, né? Fazer o quê? Pois é, vamos ver Vamos ver Você vai mostrar nesse vlog? Só um pouquinho O resto vocês vêm depois Depois, Mac Vai, vai olhar Tá bom, tá bom Primeiro passo Explorar o prédio Onde você vai morar por duas semanas Quarto andar Piscina Aqui é a piscina? Cheiro de piscina Eu tô sentindo Nossa, eu quero muito nessa piscina Olha o cheiro de piscina Não tem ninguém Ai, que cheiro de clube Que cheiro de clube Olha, tem academia Tem uma piscina indoor Será que não é aula de yoga? Tem aula de yoga, gente? Tá, vamos lá Você não vai ver a academia? Ali, olha lá Não, mas lá embaixo Tipo, é muito maior Tinha? Tinha Lavanderia Ai, gente, eu vou lá Vou com lavanderia Aqui é a lavanderia Ai, lavanderia que é gigante Com muitas máquinas De lavar e de secar Dá pra comprar sabão ali, ó Tide, Mac Tide Tide Nossa, eu vou vim muito aqui Meu Deus do céu Eu amo lavanderia Você vai passar duas semanas Não seis meses Tem que ter que no mezzanino A arinha de convivência Aqui tem tipo um lugar Que é tipo uma cozinha, né? Ou não? É, só uma pia, eu acho É Aqui é uma recepção, mas não tem ninguém É aqui que rola a paquera, gente Ó, tá bombando Ó, 11 da manhã é o horário da paquera No Canadá Do domingo Do domingo Why not, né? Tá, então vamos descer para o loco E onde era a academia que você falou? Lá embaixo Posso mostrar uma coisa muito curiosa? Se você tem um casaco de fio Ou até um casaco de couro Daqueles tipo esse aqui Que fica deslizando a bolsa Repara se ele não tem esse, ó Com o seu casaco Tá vendo? Isso aqui Você coloca dentro a alça Sá aqui na porta É tipo aquele bagulho de botar na mesa Olha, aqui é a balada Ai, a gente pode comprar online As contas da galera Ai, tem uma lojinha, Marcos Ai, essencial Tem restaurante Ai, uma lojinha, gente Muito importante Tem restaurante Restaurante Deixa eu ver Mas por favor não entre Restaurante E a lojinha onde eu vou comprar o quê? Minha água, que eu não consegui comprar Ai, é o café da manhã Ah, a gente não precisa ficar comprando de fora E trazendo Ó, tem frappuccino Dos tarbas Sanduíche Tem até comida Tem comida mesmo, ó Tem toalha? E tem travesseiro Ai, então pronto A gente não precisa comprar travesseiro fora Pasta de dente Ó, o papo higiênico A gente tem que comprar Aqui não tem Papo higiênico Simplesmente Onde é o lugar que tem mais pessoas? Na academia Na academia? Eu vou vir aí Com certeza Vou reda-seira Mas eu tô achando que essa academia Eu acho que ela Olha, tem um salão Eu acho que deve ser pra fora Pra rua Será que não? É, eu tô achando Ou não, hein, Márcia Não, Márcia Não? Pode treinar aqui Legal Tem um salão de beleza Salão de beleza Se quiser Se quiser dar uma cortada no cabelo aí Inovar Márcia, olha lá, ó O quê? Ali, a ref ali do salão, ó Olha Cabelo no lilás Então vamos Acho que é isso Que a gente viu por enquanto É, a gente vai explorando aí, né Quando tiver mais informações A gente volta Talvez vocês não ouçam nada Que eu tô dizendo Por causa do vento Mas eu vou só botar uma música Então vocês apreciarem Essa imagem outonal Da Carol pegando folhas no chão Vou botar em câmera lenta Gente, talvez isso daqui É a mesma coisa Da minha vida Preto, cinza Verde, laranja Um pouco amarelo Mais um mostarda, sabe? Não sei se tá dando pra ouvir nada Que você tá falando Por causa do vento Tô, não é sempre igual Só não cai, meu amor Não, não tem jeito Chegamos numa rua comercial Que chama Não, daqui duas semanas Eu vou saber falar Pronunciar perfeitamente Mas por enquanto É Rua Santa Catarina Que é Rua St. Catherine Olha o chão da Apple Por causa do vento De folha Que entra aqui A Carol quer comprar um iPhone novo É isso? É Eu acho que não vai ter Mas eu não tenho que pagar Esse aqui é o 8, eu acho Eu não sei Nem se tem Nossa, você tá lendo jornal Que coisa, né? Estou lendo jornal aqui Em francês Esse aqui é o cardápio Jornalista que a gente tá Que, aliás A gente só tá Por causa de quem? De uma querida leitora Que eu vou dizer o nome já Porque eu vou procurar aqui Gente, tudo que você escreve pra gente A gente lê A gente fala Ai, vamos ver Que eu quero ler leitora Por favor Dei uma leitora Ela sugeriu, ó Peraí Aqui, ó Caroli Ponta Ferreira Ela sugeriu E a gente tem isso Ela sugeriu vários restaurantes Aí a gente tava andando Eu procurei qual era o mais perto E é isso que a gente tá Olha Letra Brasile Não sei o que falar Mas enfim É uma mini cervejaria E restaurante Mara Que barra Olha Pessoal, vocês lembram do discurso da Carol Sobre ser saudável, né Eu tô aqui tomando uma limonada Ai, um brinde Um brinde é o equilíbrio na vida Exatamente Imagens Fortes Não mostra o meu Não mostra o meu Essa tá com uma imagem sussa Não, não mostra Não vai mostrar Tira essa mãozinha Não Tira a mãozinha Não Dá pra ver o tamanho do prato Atrás da mãozinha, olha lá Mas é fino Sai, tira a mão É fino Tem bacon Ah não, é cebola Graças a Deus Tá bonito isso aí Eu quero um pedaço Pode pegar, pode pegar Almoçamos Carol Oi Agora a gente tá indo Na Ikea Por quê? Porque eu quero comprar Coisas de casa Mentira, não é Porque a Mac compra Coisas de casa Também não é Não, é porque No nosso quarto aqui Na nossa residência estudantil Não tem nada Tem sim Uma cama maravilhosa Tem uma câmera maravilhosa Uma câmera Uma cama maravilhosa Armário Porém não tem o que? Travesseiro Travesseiro Lençol Fronha A gente vai fazer um vídeo Decorando Porque como tem o meu lado O lado da Mac Enfim Vocês ainda vão assistir isso Sim Mas o que a gente vai fazer É agora ir atrás dessas coisas Porque a gente também Não quer gastar muito E aí o que a gente fez Pegou um Uber Que vai dar 90 Não 30 dólares Vai dar fake Porque a gente não quer gastar Porque a gente não quer gastar Né Mag Fazer o que? Chegamos num universo maravilhoso De Haikyia Tão muitas expectativas Muitas A gente tem missões aqui hoje Tem lista de compra Entendeu? Não é só uma diversão Não é só uma diversão É trabalho Aqui é trabalho sério Ó aqui Um tapetinho de banheiro A gente precisa? Não tem? Não, a gente precisa Vem quanto é Nove? Nove Que caro Trinta conto? Não tem mais barato no Brasil Com tapetinho de banheiro Por menos de trinta conto Mas olha isso aqui É R$3,99 Ah, então Aí já é mais a nossa cara Ah, não Mas é toalha de rosto isso Não é tapete Preciso Preciso Também Eu também Então vamos levar duas A gente vai decorar nosso quarto Para o Natal Aqui, ó Você acha que cabe no meu lado Essa arvorezinha aqui? Mata, eu não tenho nem cobertor Ah, é Eu já tenho um cobertor Já garanti meu cobertor Gente, são tantas camadas Nessa cama Que assim Não tem nem onde botar as coisas Quando eu não estiver dormindo nela A gente não vai ver móvel A gente vai lá nas coisas mesmo É Você quer levar uma planta? Vai fazer um jardim no cimento Versão Canadá É isso Isso aqui não é travesseiro É almofada, né Mata, cuidado com a minha planta Ai, desculpa Pelo amor de Deus Aqui, ó Vamos ver se esse cabide está mais barato Quanto que estava aquele? Acho que era o mesmo preço Não era seis Acho que era, né Acho que era Igual É igual Então tá Então vamos Gente, é muita emoção Vir na Ikea Precisando estar na Ikea Pela primeira vez, sabe Sempre foi uma questão de Ah, deixa eu ver aqui, né Um negocinho pra levar pro Brasil Agora a gente precisa, né, Maqui Que alegria Nossa, que bela vista Olha, tá atrás de você Tá bonita? Tá, tá bonita Olha, gente Olha, gente, nosso primeiro jantar Bem estudante Nesse intercâmbio É o que? Um sushi que a gente pediu aqui mesmo Porque domingo lá Tava tudo fechado Nossa, eu odeio o Asabi, Maqui Encostei Eu tenho, me dá alergia Sei lá Ai, Maqui Você pode abrir pra mim? Eu não quero encostar no Asabi Eu tenho alergia Alergia ao Asabi Sei lá, eu inventei Mas eu passo mal Eu passo mal Entendi Bom dia, Maqui Mostra, mostra Mostra o look Meu look estudante Agora o seu, agora o seu Vai Estamos indo pra escola Tá frio? Não tá tanto frio hoje É, tá suço, tá suço É que também a gente tá encapotadona Mas tá chovendo É E a gente tá encapotadona, né A gente tá indo fazer nosso teste de... Como chama? De... Nível Nível, é A máquina no nível francês Ela vai deixar em branco Eu vou deixar em branco Porque o meu nível é zero, né Se vai que eu chuto e acerto alguma E botam numa classe muito avançada Não, não pode, não pode Melhor ser sincero, né Honesto É, sincerão Honest Já tô aqui, ó Estudando inglês Eu nunca fui pra França Então eu não sei Mas você tá sentindo meio na França? Não, Ju Não? Eu sinto que é uma vibe meio França Mas não sei É uma vibe um pouco mesmo Olha Eu tô achando bem diferente de tudo Pra todos os lugares que eu já fui Tá achando o quê? Diferente de todos os lugares que eu já fui A ruinha de Paranelo é viva desses postes aqui Mas... Gente, os postes de todas as ruas são esses Quanto custa um poste desse? Quanto? Tem muitas reformas? Onde é, Márcio? É virandinho aqui Eu não sei de qual lado É aqui, ó Aqui, ó Tem um café literalmente do lado Como fala, Márcio? ILSC ILSC É a nossa escola ILSC Gente, tem hambúrguer? Como assim? Não, não é aqui Tem um café do lado Lugar muito simpático Vamos? Gente, a gente vai ser colega de classe por um breve período Vamos fazer um teste Tá aqui, ó Teste de gramática Gente, Márcio Vou ter que escrever uma redação em inglês E eu em francês Eu falei pra eles Não sei nada O que eu faço? Aí ele falou Tenta pelo menos as primeiras perguntas 38 Hora do recreio, Mori Estamos aqui tomando um cafezinho e tal A gente não vai ter aula hoje, né? Não Como foi o seu teste de francês? Conta aí Irrível Como foi? Ela falou Você fala francês? Eu falei Não Um vezes, né? Aí ela Aí eu I don't know Aí ela Aí eu Aí ela falou Iniciante Eu fiz o meu inglês E claro, já estudei fora e tal Eu tô na turma avançada Mas a nossa aula só começa amanhã Agora a gente vai ter uma Vamos passar pra gente as regras da escola Como funciona com atraso Esse tipo de coisa E a gente começa amanhã Então hoje a gente tá livre da aula Passear Gente, vocês não sabem Eu cheguei e já me falaram que Duas pessoas vieram me falar Nossa, você parece a Emma Stone Gente, o que acontece? Eu nem acho Eu não acho mais Não acha mais? Juro que não É que você é você Você não vai achar menos que as pessoas, né? Hum Que estão te conhecendo pela primeira vez Aí eu fico tipo Thank you Thank you Eu fico muito sem graça Porque eu não sei se a pessoa tá falando que eu sou bonita ou não, entendeu? Claro que tá, né? Não, thank you Não, tem que falar I know, I know I know, I know É... Boa resposta Boa resposta Pessoal A gente tava saindo da escola Essa pessoa caiu no chão Ai Mostra o teu raladinho Eu não sei o que aconteceu Eu já sei o que foi Eu tava fazendo assim com o cachecol, ó Virando Aí eu tropecei na escada E como eu tava assim meio virando Eu não sei o que aconteceu Eu tava andando pra frente Só ouvi um barulho Ai, Maqui, doeu Ainda bem que não foi na tatuagem Uou, sangue, sangue Mas tá tudo bem Vamos passar uma aguinha Mas ó, vai ser meu sanguinho, ó Ah, vai Mas passa uma aguinha sem ralada Mas é uma imagem da Vitória Porque eu não quebrei nem meu óculos Nem meu celular No meu cérebro Se eu vou proteger tudo Óculos, celular Daí eu... Se jogou Acabamos nosso primeiro dia na escola Uhum Estamos já, né No nosso nível Ah, é Conta aí Nossos níveis O meu nível é beginner A gente já falou isso? Ah, eu falei, né Porque eu falei da minha conversa, né É O meu nível é beginner 1 O seu Eu sou intermediário 4 Ou avançado 1 São 10 níveis, né Aqui na ILSC tem 3 níveis, né Beginner, que é tipo iniciante Intermediário e Advanced Aí o beginner tem 4 níveis O intermediário tem 4 níveis E o avançado tem 2 Então você cai no... São 10 níveis no total E ela tava explicando que assim Depende de pessoa pra pessoa Mas geralmente... Eu falo, vai Geralmente você leva 8 semanas Pra passar de um nível pro outro Então a gente vai estar aqui por 2 semanas só É Então vai ser um ótimo exemplo Se dá pra aprender alguma coisa ou não Principalmente eu, né Que vou aprender do zero Eu só vou, tipo... Aperfeiçoar, aprimorar Aprimorar, melhorar, enfim Espero que eu não caia amanhã, Mac Olha aqui Mas o que a gente vai fazer agora? Porque a gente tá numa área Que chama Old Montreal Eu não sei Mas eu só tô vendo Pequenas lojinhas de rua Bem assim, locais Acho que é isso que a gente tinha que fazer Olha a rua, olha a rua Aqui, ó Essa é a rua da nossa... A Carol tá distraída pros cachorros Vai cair de novo, cuidado Ai, Mac, tá doendo Ó Essa é a rua da nossa escola Tá tocando um sino de uma igreja E por exemplo, ali tem uma loja que chama Mandy's Que a gente viu... É Eu quero ir naquela rua que tem umas lojas de plantas Enfim, vamos, né Vamos porque a gente comeu Então a gente pode almoçar só mais tarde, né É, exato Descobrimos que esse lugar maravilhoso É um restaurante de saladas Olha Mas a gente não tá com fome ainda Então outro dia a gente vai vir, né Não, e olha isso É tipo uma lojinha É tudo de flamingo Tudo saudável, esses snacks Ai, que ótimo Aqui que eu vou me encontrar, ó Mac Meus snacks saudáveis Daí esse aqui de matcha Até aqui, ó Noze Gold e tal É Voltaremos, voltaremos Gente, tá sol Que emoção Nossa, tá muito linda agora essa imagem Acho que é um pouco... Só se eu levar só o bagulho E o cabo compra lá Quanto? Sem valores Apenas uma loja qualquer Isso aqui é uma caminha de cachorro? É Ai, muito fofa Olha essa Parece que é um dogão Hum? Olha essa estampa Ai, meu Deus Um gatinho Que coisa mais linda Deve ser caríssima Que nem dá pra ver de longe, né Quanto? Não sei Cento e noventa e cinco Ai, mas vale cada centavo Não, brincadeira Não vale não É, linda Aqui é essa parte que nos interessa 60% de desconto Que foda Desculpa a palavra Ela tá passando mal É da cor do seu cabelo isso Mac, olha isso Mas o que que é isso? Uma necessaire? Só que parece uma bolsa de papel De padaria É Craft Papel craft Olha a mochila Nossa, a mochila é de limpar É que é gigantesca, né Mas é linda Olha a bolsa E essa aqui Olha que lindo é isso É bonito, né Meu Deus Tem tijolos Olha a papia Mac, tem revestimentos Quebra o jardim no semento Faz de novo Quase caiu de novo Nossa, olha essa almofada Que delícia Olha essa cozinha Imagina que tem essa cozinha Eu não tô bem, né Meu Deus Olha essa torradeira, ó Pra sua casa Essa é a minha cor Amada Todo mundo aqui fala bem mais francês Que inglês, eu tô achando É, na rua em geral sim E você fala Hi Aí eles começam a falar inglês Eles falam Hi, bonjour É Aí o que você responde é Mas na rua entre eles é francês É Essa cena vocês não veem, ó lá Ela tirando minha foto Pra variar um pouco Então você tá com a camerinha na foto É porque pessoal Olha esse lugar Olha Que coisa mais outonal Como é que é? Olha que eu ganhei um pouco do cenário aqui A gente tá indo pegar um ônibus Aí a gente vai caminhar na beira Deste rio E essa vibe aqui, ó Tô mal Não consigo, Mac Cada passo Tem uma trilha, né Ó, aqui tem um mapa É o que chama o porto antigo, né Old Montreal É o Old Port Vipourg Vipourg T Wow Nem sei como fala essa palavra Mas ó Tem um mapa aqui Tem um Yacht Club Olha Tem várias coisas maras Dá pra mudar de jet ski Isso aqui, ó Tem uma roda gigante Restaurantes Vários restaurantes Música Gente, o que acontece quando você tá viajando e tem muito tempo no lugar? Porque duas semanas é bastante tempo, né? É. Você só anda. A gente falou, ah, em uma hora tava na rota, a gente chegou onde a gente quer ir de ônibus, a gente tá, então vamos pro ponto. Já demora três horas, porque até o ponto a gente já parou dez mil vezes. É, já passou o ponto mil vezes, mas olha essa rua. Parece que é tipo um rolê gastronômico, né? Tipo aqui. Eu acho que é um rolê turista, turístico, eu acho. Por causa da loja de souvenir? É, quando tem muita loja de souvenir, você desconfia. Mas é lindo. Não, não é ruim isso, é só um comentário. Gente, a gente tá comprando passe de metrô e ônibus, e aí a gente entrou numa estação, tem uma maquininha. E é só ir seguindo as regrinhas aqui, ó. O semanal custa R$25,75 mais R$6,00 o quê? De taxa. E aí dá R$31,75, você pode usar ilimitado por uma semana. Facinho, viu? Bem facinho. A Carol acha que ela é uma encantadora dos quilos, ó lá. Eu falei, você vai chegar perto e ele vai fugir. A gente falou, como você sabe? Eu falei, porque ele vai. Porque é da natureza dos quilos. Fugiu! Quanto é assim, ela é da sua? Como? Não, cheio. Eu fiz algumas, alguns flagras, né? Aqui, calma. Se eu aumentar, minha mão tá muito gelada, não tá... Má, que ele era muito simpático. É. É. Oi! A gente tá muito tempo andando. Todas as trancas são fechadas. Aparentemente, ninguém come na segunda-feira. Mas aí a gente deu sorte. Caiu um lugar que é mega, acho que tradicional. E esse é antigo. Mano, ele fez essa refrigerante. Ele fez o refrigerante, tá? Ele fez. Ele tem uns ingredientes, ele fez o refrigerante. E aí? E aí é um sanduíche? É um sanduíche, ó. Gente, acabou o sanduíche. E a gente fez o quê? Pediu mais um cada uma. Que é muito bom. Gente, que medo. Para, para de se lamentar. Thank you. Eu vou mostrar uma foto. Eu só ia mostrar no final da viagem. Mas já que a gente tá assim agora... Obrigada. É, né? Isso aí. Saudades desde já. Mano, o bagulho tá aqui há 65 anos. Neste endereço. Mas este lugar existe há 85. E você viu que deve ser muito interessante. Porque tinha um tour ali, né? Uma galera fazendo um tour de comida e eles estavam ali comendo. Tipo uma mortadela. Não achei. Você achou? Ah, eu acho. Uma mortadela meio defumada, assim. É, e tem um pão que parece ser uma brua de milho. Sei lá o que que é. Com queijos. Venham aqui, gente. Sério. A gente tá num bairro que se chama Mayo End. Que assim, diz que é muito cool e hype. A banda Arcade Fire, que é muito legal, nasceu aqui. Nasceu no sentido de foi criada aqui. A Grimes mora aqui, né? Você falou? A Grimes, sim. Cara, é muito lindo. Eu tô apaixonada, assim. Apaixonada por esse lugar. Em geral, entendeu? Montreal. Coisa linda. Que lugar fofo. Que lindo. Lindo. Vamos achar a papelaria, então. Ferrou, ferrou, ferrou. Tem roupa, decoração. Precisa demais? Precisa demais? Não. Queridos, não. Quero esses pés. Olha isso, Mac. Chorei. Mac, Mac, Mac. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Olha aqui. Olha que fofo. Olha. Meu Deus, Mac. Bitch. Mac, olha isso aqui. Vê se eu não vou levar. Eu vou. Meu Deus, vai. 10 dólares. Vou. Estou chorando. Estou em choque. Mostra o que a gente achou. Estou em choque. Mostra o outro. Mostra o outro. Help me. São copinhos de gay. Meu... Não, Mac. Não sei nem o que tu quiser. Tem dois. Um pra mim, um pra você. Eu vou levar o pequeno, se eu levo o grande. Eu vou levar dois grandes, então. Dois grandes? Vou ter, né, Mac? Olha esse é certo que eu vou levar. Oi! Hoje já é um novo dia. Como vocês podem ver, mudamos de roupas. A gente tá aqui... A Mac tá falando muito francês. Vai, Mac. Bonjour. Bonjour. Isso é uma salute. É uma saudação. Hoje foi nosso primeiro dia oficialmente de aula. A gente não vai falar mais sobre isso. E agora a gente tá aqui no Mendes, que é aquele restaurante que a gente veio ontem ver, que é essa salada. E eu quis filmar pra mostrar que eu tô comendo saudável hoje. Olha que coisa mais linda, gente. Ó, vamos ver por isso que tu vai falar hoje, né? Não, ó. Eu comi abacaxi de manhã, tomei um café, e agora tô comendo salada. Sou muito saudável. E aí, olha essa mesa, tá? Tem rosa, flor, mas eu quero mostrar mesmo é isso, pra eu nunca esquecer. Então, este aqui é o momento do vídeo que eu estou gravando pra mim mesma, pra eu assistir daqui uns anos. e lembrar desse momento em que eles estão tomando uma limonada de rosas. E é a coisa mais deliciosa do mundo. Então, Carol do futuro, você tomou isso um dia, uma limonada de rosas, e era incrível, parecia que você estava tomando perfume. Olha, olha esse bowl. Olha os bowls. Eles são maravilhosos. Olha. Que alegria, que alegria. Gente, hoje é um dia de muito sol aqui em Mundo, né? A gente tá na praia. É que o sol tá batendo bem aqui. Tá, então vamos lá. Considerações sobre a sua aula. Primeiro dia de aula de francês. Ok. E sobre a nossa escola, né? A escola eu adorei. Amei. Eu nunca fiz intercâmbio, então eu não tenho parâmetro, certo? Amei, amei. Mas eu gostei. Você que já fez. É uma escola que todo mundo tá muito preparado pro mundo moderno. Eles não arrancam o celular da sua mão. Eles deixam claro que você não pode usar, mas você é um adulto que supostamente tá pagando pra estar ali. Então, Fih, o que é usar o celular e perder a sua aula, o momento de aula, o momento de pensar naquele idioma? O problema é seu. O problema é seu. Claro que tem regras, né? Não pode chegar atrasado, não pode falar, principalmente essa, não pode falar outro idioma sem ser inglês ou francês na escola. Mas assim, eu achei eles muito legais, assim, muito modernos. O diretor é muito fofo, né, Mag? Daniel. Minha professora, eu tô, assim, eu tô estudando inglês, eu fiquei encantada por ela, Joana. O meu otomar. Nossa, a Joana é moderna, é preparada, entendeu? Olha a Joana aqui, ó. Aprendi várias coisas hoje. Vou falar duas coisas banais que eu aprendi hoje, que assim, obviamente a aula não foi sobre isso. Mas no meio do aprendizado, você acaba aprendendo outras coisas. Por exemplo, eu aprendi a diferença de women e woman, que eu não sabia, que é plural e singular. Eu sempre falava errado, sabe? Eu achava que confident era confidencial, tipo, entre mim e você, sabe? E aí eu descobri que não. Confident é confiante. Então agora eu sei o que quer dizer a música da Demi Lovato. Tá, e o que você achou do seu professor, Mag? Eu gostei de tomar. Eu acho assim, sendo bem sincera, se você vai vir pra Montreal pra aprender o francês, tem que ter uma basezinha de inglês. de inglês, é. Porque é a única outra língua que ele usa como comparação na aula, né? Porque como tem gente no mundo todo, não é que ele vai falar, olha, então em francês, em português, isso aqui quer dizer tal, tal, tal. Não, ele sempre vai comparar ao inglês. Então se você não souber o inglês, você não, assim, e começar do básico do francês, não sei como você entenderia, sabe? Tipo assim... Então é bom ter uma noção de inglês. É bom ter uma noção de inglês. É tipo assim, se vira isso, sabe? Ele começa falando francês já, e aí se você tem dúvida, você pergunta. Então, isso é o choque, né? Isso foi o que eu mais senti de diferença. Hoje, pela primeira vez na minha vida, eu gostei de inglês. Não que eu não gostasse antes, né? Sim. Mas eu gostei de inglês, porque eu entrei numa escola nova, já sabendo muita coisa, já tô no avançado. Então, não foi uma aulinha de que você fica, tipo, que? Não, você já entrou, pá, 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 entendeu? Então eu realmente gostei, eu me diverti, sabe? É. A minha foi o básico mesmo. Tipo assim, como você se chama? Mas você saiu muito mais empolgada que eu, porque você saiu falando várias coisas que você não sabia. É, porque eu não sabia nada, e agora eu sei alguma coisa. Então é meio mágico isso, não saber nada, e depois de três horas, você saber alguma coisa, né? Caramba, Mac, que legal. Já é legal. Lá na ILSC, que é uma sigla, né? I-L-S-C, que é uma escola que tem no mundo todo, né? Tem em vários lugares do mundo. É massa, assim. A gente pode mostrar no próximo vídeo, tipo, um tour pela escola. A gente ainda vai ter alguns dias aqui, alguns bons dias aqui. Então ainda vai ter muito conteúdo pra vocês. Esse é só o primeiro vídeo que vocês acompanharam aí desde o avião até agora, em que estamos belas de batom. Porque agora a gente vai curtir a night, não, né? O dia, né? Night. Gente, sabe que horas a gente tá indo dormir? 10 da noite. Não, porque sabe que horas escurece? 4 e meia da tarde. É, daí quando é sete... Na noite parece que é três da manhã. É, quando é sete horas da noite, já não tem mais quase ninguém na rua. E aí, como a gente tá acordando muito cedo, eu nunca acordei tão feliz na minha vida cedo. É. Porque a gente tá acordando super cedo, mas a gente tem que dormir às dez da manhã, então tá de boa. Dez da noite. Ai, já nem sei mais. Nem sabe que horas tá indo dormir. Então, gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, de assinar este canal maravilhoso de YouTube. Quer falar tudo isso em francês, Mac? Não. Não, não. Não? Não. No próximo vídeo. Agora ainda não sei. Mac, você promete que no próximo vídeo... Fala em inglês. Ok. Se você gostou desse vídeo, por favor, like. Clica no like. Sim. Subscreva. Deixe seu comentário aqui. E se inscreva no meu canal. Agora, agora. Faça agora. No próximo vídeo, você vai ter que falar esse francês. Vou tentar. Treina, fala com o seu professor e treina. Fechou? Nois. A big kiss. E se vê no próximo vídeo. Au revoir. Tchau. 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 Ray. . Se inscreva no canal.